Esse forró tá bom, esse forró tá gostoso, tá bom E se dançar, vamos dançar forró, pra lá, pra cá, que beleza de forró Menina vem chameca, eu e você, você e eu Dançando esse forró, é você mais eu Eu e você, você e eu, o negócio tá bom Chega pra cá, vamos dançar forró, que o negócio é brincar Vamos dançar forró, que o negócio é farria Esse forró tá bom, esse forró tá gostoso Tá bom, e se dançar, vamos dançar forró, pra lá, pra cá, que beleza de forró Menina vem chameca, eu e você, você e eu Dançando esse forró, é você mais eu Eu e você, você e eu, o negócio tá bom Chega pra cá, vamos dançar forró, que o negócio é brincar Vamos dançar forró, que o negócio é brincar Vamos dançar forró, que o negócio é farria Oh, forrózão, segura seu foneiro e estoura do Brasil Oh, sucesso menino Segura seu foneiro Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro, meu bem Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro atualizado que vem Olha o piseiro, 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 olha o piseiro do vaqueiro, meu bem Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro, vem, 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 meu bem Vem, vem, meu bem, vem dançar O piseiro do vaqueiro tá botando pra atorar Olha o vaqueiro, olha o piseiro Vem cá dançar, meu bem, é o vaqueiro Tome-lhe o sucesso Tome-lhe o sucesso, menino Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro, meu bem Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro, atualizado que vem Olha o piseiro no forró, olha a pegada de verdade E as meninas vai dançando, e a poeira levantando É o vaqueiro, a vaqueirinha tá dançando o piseirão Olha o sucesso tá chegando, é forrozão Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro do vaqueiro, meu bem Olha o piseiro, olha o piseiro, olha o piseiro, vem, 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 meu bem Vem, 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 vem dançar O piseiro do vaqueiro tá botando pra atorar Olha o piseiro, olha o piseiro Vem cá dançar, meu bem, é o vaqueiro Tome ni sucesso Tome ni sucesso No paraíso nós tem tudo a ver Nesse momento só dá eu e você Tudo o que vem Marca a presença nesse lindo arém Você é minha boneca e eu sou o seu bebê Mistura cerveja e vinho, quero ver você beber Mistura cerveja e vinho, quero ver você beber Ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Oh meu bebê E essa aqui é mais uma nossa menina E abaixando os corações No paraíso nós tem tudo a ver Nesse momento só dá eu e você Tudo o que vem Marca a presença nesse lindo arém Você é minha boneca e eu sou o seu bebê Mistura cerveja e vinho, quero ver você beber Você é minha boneca e eu sou o seu bebê Mistura cerveja e vinho, quero ver você beber Se você não me procurar, eu vou procurar você Arrocha, bebê Arrocha, meu bebê Se você não me procurar, eu vou procurar você Arrocha, bebê Arrocha, meu bebê Esse é o ponto mais gostoso, tô dançando com você Arrocha, bebê Arrocha, meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Ai meu bebê Oh meu bebê Simbora com ter razão, André E essa é a nossa vida Deu a chance para conversar Não é assim que vai terminar Preciso ver no seu olhar Já repensei, tô falando sério Tô aqui pra te convencer Tô gostando de você Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Eu tô gostando muito de você Deu a chance para conversar Não é assim que vai terminar Não é assim que vai terminar Preciso ver no seu olhar Já repensei, tô falando sério Não tô aqui pra te convencer Tô gostando de você Simbora! Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Eu tô ficando louco por você Simbora! Gosto muito de você Gosto muito de você Gosto muito de você Eu tô gostando muito de você Simbora com focação Eita, porra, abanjana Se você não Não tá decidida Então por que Que faz isso comigo Não me liga Está na sua cabeça Não fica assim Se você não me quer Eu não te quero também Vem, vem, meu bem Não faz isso comigo Meu bem Vem, vem, meu bem Não faz isso comigo, meu bem Se você não Não tá decidida Então por que Que faz isso comigo Não me liga Está na sua cabeça Não fica assim Não fica assim Não faz isso comigo, meu bem É por razão, menino É por razão Pois a culpa disso tudo é de João e Dona Flora Que ela anda na rua Que ela anda na rua O caviar malvado Pegou ela pelo bico E me deixou Segura só Pois o caviar malvado Pois o caviar malvado Fiquei Fiquei sem meu amor O caviar malvado Pegou ela pelo bico E me deixou O caviar malvado O caviar malvado Pegou ela pelo bico E me deixou O caviar malvado Pegou ela pelo bico E me deixou Manda aquele abração Do meu amigo Carlinhos Lá em Queimadas Oh, por razão, menino E essa aqui é mais uma nossa Segura só Esse amor Se você não gostou Vou armar um cenário Vou preparar pra você Ser o meu jardim Que linda flor Vou te dar muito amor Sinto o seu calor Vem, vem, amor Você me procurou Oh, sucesso da Bahia, menino Segura meu sofone Oh, trem Esse amor Se você não gostou Vou armar um cenário Vou preparar pra você Ser o meu jardim Que linda flor Que linda flor E aí 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 E aí